E aí galera Estamos aqui né para gravar mais um vídeo Bom galera, todo mundo sabe que cebola faz a gente chorar Só que já cortei cebola João também falou que é mentira Nós nunca viu isso não Nós vamos descobrir aqui com três cebolas João cara velha, está chegando aí E aí João, escolha suas cebolas A gente vai gastar três cebolas E aí galera S.S. Manu, S.S. Maluco Tantinha vem escolher tua cebola aqui Pinha mesmo, ladrão Bom galera, aí o vídeo vai ser o seguinte Vamos partir essa cebola aqui no meio Como está aqui? É mesmo Depois nós comemos É, depois Segura aí Depois da vinheta nós voltamos já com a cebola partida Vamos fazer o teste, vamos ver se cebola realmente faz chorar Põe aí Que coisa aí Põe aí Põe aí Isso é o ui Como é que É para apertar perto do teu ui? É né Não dá certo não Dá sim Não dá não, que não sai coisa, só que é Dá assim As coisas cortam ela assim com a faca Ai Cebola Não faz chorar não, é ilusão Passa logo no oi assim É mesmo Tá bom oi, Vaguinho Tá bom oi Se faz chorar eu não sei, mas que arda Ah Tem um conjunto de vinheta Chora não bebê Por que, Vaguinho? É? Eu não consegui abrir o olho não, pô Ah Vai buscar água ali, pô Para não largar o olho Porque esse negócio aí não vai dar muito certo não Isso Tá bom, pô Não dá aí a faca Ah Ai Vai descer a água É para fazer no teu ui É É O que eu faço aí? Não tem como não Realmente a cebola Ela queima, vai te lascar Aí faz no oito tanquinho aí, Vaguinho Eu estou tentando abrir o olho Você abriu um oi, caralho Traz o teu olho É Traz o outro Olha para cá, Tandrinha, caralho Olha para a câmera, Tandrinha Cadê esse palma aí? Oh, estou aguentando não, dono Chega para cá Vamos ficar aqui mais perto Ai, pera aí, caralho Chega mais para cá, seu pô Mas, bicho, é marando Não dá-me o olho não Abre aí, ó Já estava, ó Mas que tem como não abrir o olho não Realmente a cebola Vai chorar Vai chorar Pega água aí, amor Tem água não Eu acho que o João foi buscar, pô Se não, como é que nós vai enxergar a volta? E agora? Se viram Eu não vou buscar água não Eu não vou participar desse vídeo não Vai água aí, galera Chega aí, João Chega a botar logo o teu Amassa Realmente a cebola faz chorar A gente está perdendo três cebolas Uma só dava Não dava mesmo São cebolas Olha aí, caralho No meio dessa Dessa crise aí que nós estamos passando aí Eita boa Uma cebola dessa daqui Vai fazer falta para temperar o feijão, né? Fazer uma saladinha Eita Tá 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 Boa, mãe Quando o cabra lava Pegou mesmo no caroço do olho Quando o cabra lava o tempo passado Espera aí, bô Agora eu fomei o olho Tá certo Não dá certo não isso Olha aqui, ó Vai dar bem de x Espera aí, cara Espera aí, espera aí Traz o outro Traz o outro Seu imensa cachorra na tela, amor Ai Espera aí, cara Tá febre Oxi Agora Ardo muito, mas depois que a balava Fica de boa Fica só Tá boa Boa Escorrendo Tá bom Eu vou botar mais isso no meu olho não Isso Tá bom Tá boa boa Galera, provando que é cebola Agora aí, deixa eu lavar meu olho Aita cebola Lava o olho que não passa totalmente não Vixe, ó, ainda tá Bom, galera Aita besta cigana Tá comprovado Cebola faz chorar, João Mas não se for Aita besta cigana Depende da cebola Pega aí a cara de João Aí sim Tá boa, mãe Cebola faz chorar, João Acabou O cara cortando, né Mas deixa eu ir Pô, hein Deixa eu ir Deixa eu ir É para Acabar com o cabra mesmo Realmente cortando a cebola Eu ainda não tinha visto, não Vai, vai, vai A cebolinha, ó Melhor a cebola, velho Não, é Ah Deixa eu ir Para saber, pô Boa Não, não, eu quero Botão Deixa eu ir Deixa quieto, o vídeo era para passar no olho Bom, galera Oi, tatu Foi isso aí Iaxu